Olá pessoal, eu sou a Thaís, eu sou a Ana Laura e eu sou a Maria Duarte. A gente fez uma segunda curta-metragem, o nome dela é Minha Bonita de Trança. Essa curta-metragem foi feita para que todos os pacientes aprendem a conciliar as duas coisas, ler as leituras e também mexer nas redes sociais. Bom, eu acho que a coisa mais difícil na gravação por nós foi na parte externa, né, para a gente fazer, porque como a nossa escola fica na avenida muito movimentada, a gente fica bem assim e também barulho, passando toda hora, carro, caminha, até mesmo os alunos. Foi uma oportunidade muito legal, porque algumas pessoas aqui nunca tinham participado e a gente acabou tendo mais experiência.